A logística movimenta o mundo. Cada vez mais, a tecnologia e a integração de dados trazem facilidade, praticidade e mais agilidade para o dia a dia. Saber mais sobre seus clientes e obter informações necessárias para otimizar os processos é sinônimo de performance e melhores resultados. A plataforma NSTec nasceu da dor de profissionais da área que precisam integrar informações e diversos sistemas diferentes para viabilizar a sua operação logística. A partir dessa necessidade, começou o processo de pesquisa e desenvolvimento que está resultando na maior plataforma Open Logistics do mundo. Integração, soluções, eficiência e economia são as palavras-chave para oferecer centenas de soluções conectadas. A primeira fase do projeto já está pronta. O mercado terá acesso a um portal com informações completas sobre tudo o que está inserido na plataforma e um ambiente integrado e de fácil acesso. Todos os processos e tipos de software utilizados na operação logística foram mapeados. Todos os padrões de uso estão integrados e à disposição para pesquisa e utilização. Mas como funciona? Digamos que uma empresa queira saber mais sobre um software de gestão de transportes e as suas principais funcionalidades ou módulos de serviço. A partir do acesso da plataforma, o usuário terá acesso a um completo catálogo de produtos onde será possível extrair todas as informações a respeito das soluções que ele necessita. E quais serão os próximos passos? Em seu próximo nível de evolução, além de resolver as dores de integração e ter um portal de soluções exclusivo, a plataforma NS Tech terá à disposição dos usuários marketplace de produtos e serviços onde o cliente pode comprar o que precisa, Data Lake, onde os cadastros são personalizados no mercado, além de acesso ao maior banco de dados logísticos do Brasil. Conteúdo e educação, cursos, legislação, dicas e informações sobre o mercado. Fintech, conta digital para trocas e transações financeiras. Área para desenvolvedores, um espaço destinado a profissionais que desenvolveram produtos e soluções e desejam plugá-lo ao nosso ecossistema que se encarregará de comercializá-lo. Com o conceito One Stop Shop ativado, a plataforma se consolida como o maior portfólio de produtos e serviços da América Latina e o mais completo do mundo quando o assunto são soluções de ponta a ponta para todos os elos da cadeia, colocando tudo o que ajuda o cliente a transacionar em um único lugar. Além de entregar em um só lugar soluções de logística e de mobilidade urbana, temos como missão a redução de acidentes nas estradas, roubos e diminuição da emissão de CO2. Centenas de soluções conectadas na maior plataforma Open Logistics do mundo. Obtenha dados, gerencie operações, venda ou compre produtos, organize informações, encontre soluções. Esta é a primeira etapa. Estamos apenas começando. A sua empresa faz parte do ecossistema logístico NS Tech.